A emenda constitucional que promulgamos tem vital importância para incentivar e promover a participação feminina na representação popular do Poder Legislativo e do Poder Executivo, tanto no âmbito da União, quanto dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os partidos políticos não poderão gastar do dinheiro público a eles destinados para financiamento de campanhas políticas, menos do que 30% com as campanhas de candidaturas de mulheres. O piso de 30% aplica-se não apenas ao gasto de dinheiro público destinado aos partidos políticos, mas também ao tempo de propaganda gratuita veiculada pelo rádio e pela TV. O mérito da proposta é dar visibilidade às candidaturas femininas, para que elas disputem em igualdade de condições o voto do eleitor. Faz isso preservando a autonomia dos partidos políticos, pois determina que o critério de distribuição entre as candidaturas femininas deve ser realizado de acordo com a discricionariedade dos órgãos de direção partidária e com o teor dos estatutos dos partidos políticos. Todos nós esperamos que a nova emenda à Constituição possa cumprir seu nobre objetivo de incentivar mais candidaturas de mulheres a cargos eletivos, que ela possa aumentar a competitividade dessas candidaturas no jogo republicano e democrático das eleições e que, especialmente nós, parlamentares, possamos contar cada vez mais com a inestimável contribuição feminina nas casas legislativas, em especial, para o engrandecimento da representação do povo brasileiro.